Olá, queridos amigos, o capítulo 3 de Sofonias centraliza na cidade de Jerusalém, embora ela não seja mencionada explicitamente. É também uma breve descrição de seus moradores, juntamente com uma repreensão por seus pecados e um anúncio da redenção que Deus oferece. Veja a seguir a descrição e admonestação de Deus ao seu povo escolhido. O primeiro versículo começa mencionando três características da cidade, que são rebelde, manchada e opressora. Que reputação! Rebelde por ser contra o Deus da aliança e seus mandamentos. Manchada por terem pureza que os desqualificava para o trabalho sagrado. E opressora por negligenciar e explorar os menos favorecidos, como viúvas, pobres, órfãos e estrangeiros. Imediatamente, no verso 2, são apresentadas quatro manifestações negativas que denotam como Jerusalém falhou em seus deveres para com o Senhor. A primeira manifestação é, não obedeceu a sua voz. Verso 2. Evidentemente, ela se refere à voz do único Deus, expressa várias vezes por meio de seus servos, os profetas. A voz de Deus é sinônimo da autoridade divina para indicar seus juízos e admonestações. A segunda manifestação é que não aceitou o castigo divino. Não aceitou a disciplina divina. Ou seja, eles rejeitaram a instrução e a disciplina reveladas por Deus. Que falta de seriedade! A terceira manifestação contra Jerusalém é que ela não confiou no Senhor. Ainda no verso 2. No contexto hebraico, confiança destaca a ideia de um sinal seguro que é tomado como uma garantia, especialmente quando Deus é a base dessa certeza. Em qualquer relacionamento, a confiança é chave. E no relacionamento com Deus, ainda mais. Portanto, não confiar no castigo divino é um pecado coletivo por parte dos moradores de Jerusalém. A quarta manifestação é que ela nem se aproximou do seu Deus. No Antigo Testamento, aproximar-se está associado a adorar. Em outras palavras, eles não queriam adorar ao seu Deus. Eles buscaram qualquer outra divindade, menos o Senhor. Após essas manifestações, os versículos 3 e 4 registram a condenação dos líderes, tanto políticos, príncipes e juízes, quanto religiosos, profetas e sacerdotes. Parece que quase ninguém foi poupado das duas, das duras repreensões. Do versículo 5 ao versículo 6, o profeta Sufonias contrasta as ações dos líderes da cidade com o caráter justo e reto do Senhor. Que diferença! Enquanto os líderes não cumprem suas responsabilidades, pois o perverso não conhece a vergonha, o Senhor anda no meio da cidade. É justo, diz o verso 5, e não comete iniquidade. E no início do versículo 7, percebe-se que o precedente exemplar visto no capítulo anterior sobre o castigo das nações pode levar Jerusalém a sentir um temor reverente. No entanto, ao final do versículo 7, é apresentado algo inconcebível. Corromperam todas as suas obras. Ou seja, eles não se importaram em desperdiçar esforços para agir de uma forma corrupta. É aqui que entra o versículo 8, apresentando novamente uma cena de julgamento. E no entanto, no final do capítulo, do versículo 9 em diante, são mostrados o retorno da Babilônia, a caracterização do remanescente e a restauração após o dia do Senhor. O profeta Sufonias apresenta o final da profecia e o faz de um jeito muito diferente de como ela começou. Começou como um grande dia, temeroso e terrível o dia do Senhor. Mas agora o faz com o som do regozijo e triunfo, porque o Senhor emite restauração em favor dos seus filhos e filhas, do seu povo. Amigos, que Deus de amor, não é? Que Deus de amor que nós temos. Apesar da insolência e da rebeldia que Jerusalém manifestou, Deus lhe ofereceu uma nova chance. A mesma que, certamente, muitos aproveitaram, mas que, provavelmente, outros não aproveitaram. As oportunidades são únicas e, ainda mais, se vieram do alto como um ato, como um dom salvífico. Hoje é o tempo de refletir e abraçar o grande amor que Deus tem por seus filhos. Você gostaria de alcançar a restauração plena? A restauração que Deus está oferecendo agora? Aceite. Aceite você. e fale disso para a sua família. Bom, estamos terminando o pequeno livro de sofonias, onde vemos um Deus que julga, mas um Deus que ama e salva. É esse Deus que nos espera de braços abertos. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Amém. Amém.